O crime bárbaro foi no começo da noite desta terça-feira no bairro Gerumenha, em Alto Alegre do Maranhão. Bandidos armados executaram um jovem identificado apenas como Brian. O mesmo estava na frente desta casa, a da namorada. No ataque, uma criança de dois anos também foi baleada. O repórter João Pedro chegou ao local minutos depois do atentado. Bairro Gerumenha e a gente vai mostrar para você o local deste crime. Vamos se aproximando aqui porque a polícia está trocando informações com outra guarnição que já estava por aqui. A residência é essa aqui. Aqui no local ainda há marcas de sangue ali. A gente tem que evitar por conta da restrição da rede social. Em torno deste local, a polícia encontrou cerca de 20 cápsulas que foram deflagradas. De acordo com informações recebidas, aqui, uma criança de dois anos de idade que estaria em torno desta região também foi atingida e, segundo informações, acabou fraturando uma das pernas por conta dos disparos. Essas são as informações que colhemos aqui com a polícia. As polícias militar e a civil foram ao local. O comando da PM em Bacabal também atendeu a ocorrência em Alto Alegre. Fez uma grande operação na noite desta terça no intuito de localizar os assassinos. Mas eles não foram encontrados. Major Hamilton, da polícia militar, disse que já tem a identidade do assassino e que a motivação do crime é um confronto entre facções que vem acontecendo em Alto Alegre do Maranhão. A gente desceu para cá e nós já temos algumas informações de quem pode ser a pessoa que efetou esse disparo que culminou com a morte dessa pessoa. Então, agora nós vamos começar umas operações aqui na cidade para tentar capturar o mesmo. Então, a gente já conversou com algumas pessoas aqui e as informações estão batendo com quem a gente está pensando. Então, a gente não pode divulgar aqui o nome, até por uma questão de não atrapalhar a operação. Mas a gente agora vai cair em campo, é todas as viaturas, e tentar achar esse elemento. O que teria motivado essa morte? Segundo informes, o crime de facções. Aqui continua aquela guerra de facções. de facções. Então, esse que morreu, a gente já colheu informação e familiares falaram que ele tinha envolvimento com droga e era ligado ao grupo do PCC.